É possível fazer a construção de maneira muito mais eficiente, sem dor de cabeça, com outra qualidade, com outro desempenho. Como fazer isso? Através da construção modular. Então, avise a nossa empresa, já tem mais de 50 anos e mais de 20 anos na construção modular, somos pioneiros e o que a gente faz? A gente constrói a sua obra dentro da nossa fábrica, com controle, com qualidade, com processo organizado e depois a gente transporta como se fossem peças de um Lego e vai fazer a sua montagem na obra. Com muito menos prazo, com muito mais garantia de uma empresa sólida e que já faz isso há muitos anos e vai entregar um projeto para que você seja feliz. Pense dentro do módulo e fora da caixa. Música